Fala, rapaziada! Mais um vídeo do canal Fla! Estamos aqui de novo! Semana passada foi top, ganhamos, você me salvou lá com o rapaziada da Laude. É, tem que te salvar de vez em quando, você me salva sempre, eu tenho que te salvar de vez em quando, né? Mas hoje é o seguinte, hoje você vai lá pro seu habitat natural, você vai pro gol, porque hoje nós temos dois convidados que falam que tu joga bola. De peso. Um deles, eu tive um atrito muito forte na Florida Cup uma vez, é, porque jogou um moleque marrento e tal, e depois a gente ficou muito amigo depois disso. Vamos lá. Quero só o ver, quero só o ver. Ele é marrento. Marrento, mas é gente boa pra caralho. Ele faz gol? É, ele acha que faz, esse é o problema. Vem cá, Léo! Vem pra cá, Léo! Vem pra cá, Léo! Vem pra cá, Léo! Pô, mas esse episódio foi do ***, porque mano, eu seguro a bola mesmo, que eu sei jogar, pô! Aí ele começou a reclamar, eu já meti logo uma assistência de letra pro Amaury, que eu deixei ele na cara do gol, ele fez o gol, falei, vai tomar no ***! E depois disso, nós ficamos muito amigos. E o outro também, tava lá no BBB, mostrou que acompanha o futsal, falou da Magno, falou de mim, falou do Rodrigo, e depois eu acompanhei ele naquele X1. Ah, eu lembro! Falcou meu! Falcou meu! Falcou meu! E aquele vídeo que viralizou dando nele e ele levantando pra brigar, fui eu que gramei ali do ladinho, fiquei de camarote. E hoje também é meu parceiro, às vezes manda umas pizzas lá pra nós também. Priozinho, vem aqui Priozinho! Vai cá Priozinho! Desculpa aí ver o barulho aí do helicóptero, acabei de chegar né? Ele que chegou lá! Chegou aí! Chegou aí! É bom ter você aqui, você e o Leozão! Apresentação, acabei de chegar lá! É isso! Seguinte, ter vocês dois no canal, eu preciso fazer dois vídeos com vocês. Primeiro, eu vi ele brigando comigo, escutindo com todo mundo e vi você. Um deles é o X1 que vai ser o próximo vídeo. Eu vou lá, já tô aqui já! Eu vou ser um goleiro, Flamarion, outro! Ah, vai no gol? Eu vou no gol! Eu quero que os dois se matem! E eu sei que os dois tem temperamento aqui, vamos torcer pra sair porra! Aproveitando que vocês estão aqui, gente, o canal é de vocês, vocês falam a hora que vocês quiserem. Nós vamos fazer um primeiro dia de finalização. Então é o seguinte, quatro bolas cada um jogando por cima e finalizando e quatro bolas cada um no rebatedor. Claro, quem fizer mais gol é campeão. E o último tem castigo? Pode ser, vamos embora! Fica limpo em pé, dos três o goleiro vai chutar também, tem uma chance pra acertar. Acertou, acertou, pode estar forte. Pô mano, mas você é o melhor da história, seus pontos tem que ter um peso diferente do nosso, tá ligado? Não, vocês que falaram que não. Então é o seguinte, vocês dois saem com um a zero comigo. Bora então? Bora! Pior, então é o seguinte, você vai falar foi bola, você vai jogar isso aqui ó, pra ela pingar mais ou menos ali ó. Aí pingou uma tem que chutar, não tem essa de pingar duas. Só? Pingou uma só. Foi bola. Deu um boi pra ele. Um a um a um hein, já busquei vocês. Beleza. Léo Picou, é com você garoto. Um, dois, três, foi bola. É o rebote! Pode rebote? Não. Um, dois, três, foi bola. Boa Flá! Foi bola. Um, dois, três, foi bola. Gol! Foi gol? Você não viu né? Eu não vi. O que aconteceu? Eu chutei direto. E olhou pra lá? E olhei a ambulância passando. Mas foi gol. Tem essa notícia pra você. Seguinte Prior. Pode tirar a concentração um pouquinho. Tá dois a dois a um, tá bom? Só você não fez gol. Mas é o segundo chute agora. Um, dois, três. Foi bola. Ai! Ah! Chutei igualzinho. Eu tô ficando p***. Foi bola. Ai! Vai, Leozinho. Um, dois, três. Foi bola. Que isso? Aí, do seu você não vai falar. Mano, é que eu jogo pra c***. Essa é a verdade. 3x3x1. Só que você vai chutando agora, você diminui o ponto. Um, dois, três. Desenvolvimento de topper. Foi! Aí! Tá vendo o que a gente faz com os amigos? A gente torce pra eles e eles ficam com a nossa derrota. Pô, mano. Porque pra você perder... Se você fizer, você tenta ficar bem primeiro, sabe? Pô, Falcão, eu já torci muito pra você, velho. Um, dois, três. Foi bola! Pô, Fla! Pô, Fla! Um, dois, três... Foi bola! Pô, Fla! Um, dois, três. Pô, Fla! Pô, Fla! Pode começar? E assim é mais difícil, viu? Não, mas não estava valendo. Isso. 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 É essa bola. Seguinte, 3x3x2 eu comecei. Eu vou virar o lado só uma vez que eu quero ganhar. Pode ir, Fla. Fla. Isso. Boa, Fla. Vai, Léo. A gente está saindo antes. Ai, meu Deus do céu. Boa bola. Tu é o bichão mesmo, hein? Tu filma, tu edita, tu joga. Quatro a três a dois. Penúltimo chute, hein? Agora é a hora da vitória. Você só pode empatar comigo. Agora é a hora da vitória, pai. Você precisa fazer um gol desse, cara. Lá na gaveta. Ó, esse eu quero o corte que vai sair um golaço. Isso. Você só pode perder de menos. Tem que diminuir sua distância, que agora é a final aí, hein, Léo? Mano, eu vou fazer bonito agora. Aí. Isso. Não, não é possível, velho. Isso. Não é possível. Começa tudo de novo. Léozão, quatro a três. Eu e você estamos juntos cada um. E aí? Não é difícil, mano. Eu acho que assim, nós dois vamos fazer, com certeza, que nós é bom. E se a gente fizer, termina os dois campeão e dar bolada nele, eu vou para uma final. E aí elege o gol, vai ter uma final. Tá bom. Quem chuta primeiro? Você. Vai, hein. Ah! No meio do gol. Deixa eu ver. Caraca, moleque. Oi? 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 Essa daí, depois dessa, ele vai ser campeão. Olha aí, mano. Ai, pegou. E aí, o que a gente faz? Ah, mano, eu falei que quem fizesse o mais bonito, tá ligado? Nós dois erramos, o meu foi mais bonito. Tem que fazer o mais bonito. Quem fizer o mais bonito agora é campeão. Então fechou. Quero ver. Então fechou. Quem fizer o mais bonito é campeão. Pode dar quantos toques? Quantos você quiser. O bagulho ia ser mais bonito. Quero ver me superar. Ai, caraca. O goleiro pegou. Agora é contigo. Se você fizer, você é campeão. É o gol mais bonito. Vamos lá. Eita. Fazer o gol mais bonito. Ela tava pondo muita força. E ganhar. Ó, ó. Fazer o gol mais bonito e ganhar. Vai. Nossa, que p***. Agora é o gol mais bonito. Chegou a minha hora. Peguei. Por isso que ele pediu um monte de toque. Ó, ó. Ó, apelou. Foi bonito. Foi gol. Não sei. Mas ganhei. Mas foi gol. Mas foi gol. O que você ia falar? O que você ia falar? Pô, se desse errado, eu falei assim. Eu tiro a camisa. Aí é só assim. O mais bonito. Valeu. Eu ia tirar também. Eu ia deixar. Eu com 44 anos, eu ia deixar ele meio preocupado. Então eu prefiro não deixar. Então eu deixei ele achar que ele é o mais. Não é pior. Se fazendo aquelas fotos, eu fazendo as minhas. A gente ia deixar ele em terceiro. Tudo mentira aquelas fotos. Seguinte. Mas você tem a chance de se redimir pro próximo vídeo. Demorou, vambora. X1. Vambora. Pra semana que vem. Você top? E o castigo? E o castigo? Falta o castigo. Vambora. Vambora. Essa eu vou ter que dedicar pra Manu gravar assim, hein? Um, dois, três. Mentira que passou no meio das pernas, cara. A minha passou no meio das pernas. Você vê que eu não tenho... Eu quase passo no meio das pernas e tenho que falar na cara. Você vê que eu não tenho... Mais um vídeo do canal. Aqui, o X1 já está começando agora. E os dois estão felizão. Quero ver se a hora que vem. Já tomou um rolinho. Fui! Fui!